Fala galera, mais uma dica do B de hoje vai ser o posicionamento do guidon. Por que a gente sempre fala nas aulas para andar com o braço sempre um pouco aberto, com os ângulos aqui, sempre com um ângulo no braço? Por que? O guidon é como se fosse uma barra de supino de academia, é uma coisa engraçada, mas funciona de fato. Quando a gente está na academia e a gente está descendo o peso no peito, a gente tem que estar com o braço aberto para jogar ele para cima. O guidon é como se fosse nossa barra de supino, em um momento de perigo que a gente está tomando uma trancada na frente. Quando a gente está com os braços armados assim, a gente tem mais força para voltar o tronco para trás. E se a gente está usando os braços para baixo, é mais difícil de segurar o peso do nosso corpo. Então essa é mais uma dica do B aí galera, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!